Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o grisado hoje foi vazado aos desafios da semana 9 do passe de batalha Eles foram vazados hoje, porém serão somente lançados aí na quinta-feira dia 6 de setembro E nem sempre todos os desafios vazados estão corretos Geralmente no dia do lançamento ocorre alguma mudança Mas a maioria deles geralmente está correto, beleza? Então vamos lá manos, o primeiro desafio é para você causar dano com itens explosivos 500 de dano com qualquer item explosivo Essas missões de item explosivo, mano, está enchendo o saco já O segundo desafio é para você usar um ATK Que ser um carrinho de golfe, só você usar um e já era E o terceiro desafio, o último do pessoal que somente tem um passe livre É para você seguir o mapa do tesouro Não se sabe o local ainda do mapa, mas o que importa é aquela missão de recompensa Quando os desafios forem lançados aí na quinta-feira Eu vou fazer um vídeo mostrando como resolver cada um deles E um deles é esse aqui da recompensa, que eu vou mostrar o local exato Agora vindo aqui para os desafios do pessoal que somente tem um passe de batalha pago O primeiro deles é para você vasculhar baús no parque agradável Sete baús Outro desafio é para você atirar em peixes pulando Quinze peixes pulando What the fuck essa missão? Eu não entendi Tipo, acho que ninguém entendeu ainda Talvez no meio da semana vamos descobrir o que vai ser essa missão O penúltimo desafio é para você eliminar oponentes com rifles de assalto Cinco oponentes E o último desafio da semana 9 é para você eliminar oponentes no templo dos tomates Três oponentes Dentro dos arquivos do jogo foi encontrado que é para você eliminar oponentes na cidade dos tomates Só que ela foi removida, foi digamos que substituída pelo templo Então eu creio que seja o templo dos tomates Enfim, você tem que eliminar três oponentes neste novo local do mapa Lembrando que a atualização dessa semana virá com muitas novidades E é provável também que eles modifiquem alguns desafios que eu falei aqui, certo? Como por exemplo aquele de usar um ATK, achei muito fácil Não sei se realmente será esse o desafio Mas enfim, estou divulgando aqui para vocês, estou compartilhando os desafios que foram encontrados Dentro dos arquivos do jogo da semana 9 do passe de batalha, beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa aí seu like que não custa nada, me ajuda muito E mande para o seu amigo que adora fazer os desafios do passe de batalha Para ele saber os desafios da semana 9 antecipadamente Se você já pegou a categoria 100 do passe, que é o Ragnarok Você ainda pode fazer os desafios para ganhar XP e o par seu nível no jogo O que é muito importante também E lembrando que a semana 9 é a última semana que você ganha a tela de carregamento Lá daquela historinha do pé na estrada, sabe? Então vai completar a historinha nessa semana aí e vamos ver no que vai dar Mas então é isso galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou e eu fui!